Olá, bom dia, bom dia, bom dia, segundo ano. Vamos começar com a nossa musiquinha bem conhecida, vocês já sabem. Bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você. Bom dia, bom dia abençoado para todos nós, né? Vamos começar mais um dia, mais uma English Class, mais uma aula de inglês, não é? Vocês estão animados? Estão prontos? Espero que sim. E how are you today? Como vocês estão hoje? Very well? Tudo ok? Tudo bem? Espero que sim. I'm very well and very happy. Aqui nós vamos começar mais uma aula de inglês, não é? Nós encerramos na aula passada o conteúdo sobre a family, foi? Nós estávamos estudando sobre a family e nós terminamos esse conteúdo. Então, hoje nós vamos aprender algo novo, tá? Vamos começar uma unidade nova na nossa aulinha de inglês. Hoje nós vamos começar a estudar as fruits, as frutas. Você gosta de comer frutas? Do you like fruits? Sim, vocês comem, vocês gostam de se alimentar com coisas saudáveis também? Ou só fast food? Só sanduíche, só sorvete? Hum, é importante a gente comer alimentos saudáveis também, tá certo? Comer frutinhas, né? As fruits fazem muito bem para o nosso corpo, né? E as fruits estão presentes no nosso dia a dia também, devem estar presentes, né? Na nossa alimentação. E por isso, por elas serem tão importantes, nós vamos aprender o nome delas em inglês também. Você sabe o nome de alguma fruta em inglês? Você já conhece alguma frutinha em inglês? Sim? Qual fruta você conhece? Diz aí o nome para mim. Qual fruta em inglês você sabe? Hum, tenho certeza que você conhece alguma, né? E se não conhece, nós vamos aprender várias hoje, tá certo? Deixa a tia colocar aqui o nosso slide para a gente começar. Turminha do segundo ano, hoje é 24 de agosto. Vamos começar a unidade 9, Unit 9, Unit 9. O título dessa unidade é Let's Make a Fruit Salad. Vamos fazer uma salada de frutas. Vocês já fizeram uma fruit salad com a mamãe? Não? Vocês podem convidar a mamãe para fazer, né? Que tal? Olha só que ideia legal. Chamar a mamãe para fazer uma fruit salad. E aí você pode ir treinando o nome das frutinhas em inglês enquanto você prepara, né? Isso. Tenho certeza que vai ser legal. Vai ser muito divertido. Tá? Então, vamos lá. Para começar, eu trouxe um vídeo muito legal que mostra o nome de algumas frutinhas para a gente. Vamos ouvir? Vamos assistir para a gente aprender? Olha só. Presta bastante atenção. Olá, amiguinho. Espero que esteja tudo bem com você. Para você aprender, certo? Olha só o lugar que eu estou hoje. Eu vim para a feira. E aqui na feira temos diversos tipos de frutas. O que você acha de aprender a falar o nome das frutas em inglês? Ah, ideia legal, né? Então, vamos lá aprender a falar o nome das frutas em inglês. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A primeira fruta é a... Maçã. Vamos repetir o nome em inglês, tá bom? Apple. Apple. Repeat. Apple. E essa amarelinha aqui, todo mundo já conhece. É a banana. Banana em inglês. Se diz... Banana. Banana. Essa aqui é a beira. Beira em inglês. Se diz... Air. Air. Repita em voz alta para você ouvir sua voz, tá bom? Isso vai ajudar você a gravar os nomes. Isso aqui é um morango. É uma delícia, morango. Eu adoro morango. Morango em inglês. Se diz... Strawberry. Strawberry. Essa aqui é a laranja. Eu adoro suco de laranja. Laranja em inglês. Se diz... Orange. Orange. Eu adoro essa fruta. É a uva. Uva. Uva em inglês. Se diz... Gray. Gray. E essa grandalhona aqui é uma delícia. É a melancia. Melancia em inglês. Se diz... Watermelon. Watermelon. E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado, amiguinho. Deixe nos comentários qual é a sua fruta preferida. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Muito bem. Gostaram ainda? Para aprender algumas, não foi? Olha só. Watermelon. Banana. Grapes. Strawberry. Apple. Orange. Né? E aí, no nosso livrinho, nós vamos ver mais frutinhas. Quer ver só? Olha. Lá na página 77. Peguei o seu livrinho. Olha só quantas frutinhas a gente tem aqui. How many fruits? Olha só. Abre aí na página 77. E você vai observar junto comigo essas frutinhas, tá bom? Página 77. Né? O sete duas vezes, tá bom? Tá bom? Então, olha só. Lá em cima tem o nome da unidade que eu já falei pra vocês. Let's make a fruit salad. Vamos fazer uma salada de frutas. E aqui tá perguntando, ó. Do you like fruit salad? Do you like? Que você gosta de salada de frutas? Yes or no? Yes, I do. Eu gosto. E olha só. Vamos observar as frutinhas aí, ó. O que que nós temos aqui nessa cesta? Vamos ver aqui, ó. Nós temos apple. Olha só. Tem dois tipos de apple. Tem na cor gray e tem red, né? Apple, que é a maçã. Olha aí no seu livrinho. Tem grape, que é a uva. O que mais? Aqui do lado, olha. Nós temos aqui, ó. Pean apple, que é o abacaxi. Do you like? Que mais que nós temos aqui? Ah, bem aqui no cantinho. Temos banana, orange. Tá vendo, ó? Orange. Vocês já tomaram orange juice? Suco de laranja é uma delícia, né? Também. Temos aqui, ó. Plum, que é ameixa. Plum. Temos aqui embaixo também kiwi. Temos melão. Então, são várias frutinhas que vocês podem estar olhando, observando os nomes, como é que escreve o nome de cada frutinha em inglês, tá certo? E aí, depois de ver essas frutinhas, nós vamos para a nossa atividade, que está lá na página 78. Olha só. Temos outra cesta cheia de fruits, com várias fruits dentro dela, né? O que será que é para a gente fazer aqui? Vamos ler. O que é que está pedindo? Diz assim, ó. Color the fruits according to the sentence. Então, sempre que você ouvir a palavra color, está pedindo para você pintar, tá certo? Cada frutinha nós vamos pintar de uma cor, da cor que está pedindo aqui na frase. Então, a primeira frase diz assim. The pineapple is green. The pineapple é o abacaxi, lembra? Você vai pintar ele de green. The pineapple is green. Embaixo, aliás, aqui do lado, ó. Uma outra frase. Tá vendo aqui, ó. Vermelhinha, está dizendo assim. The apple. Lembra que fruta é essa, é a apple. Então, você vai pintar a apple, que é a maçã de red, tá bom? Depois, aqui do lado, ó. Terceira frase, está dizendo assim, ó. The orange is orange. A laranja é laranja. E aqui embaixo, olha. Próxima frase. The papaya is orange. Papaya é um mamão. Quem gosta dessa frutinha? Está pedindo para a gente pintar o papaya de orange, né? Por fora, ele é orange também, né? Então, nós vamos pintar ele de orange. Próxima frase. Essa aqui, ó. Está dizendo assim. The pear is green. The pear é a peira. It's green, ok? The pear is green. Próximo. The bananas are yellow. The bananas are yellow. O que você vai pintar de bananas? Yellow, amarelo, né? Lá embaixo, olha a outra frase, ó. The strawberry is red. Você lembra que fruta é essa? A gente viu no vídeo, não foi? Strawberry é morango. Então, você vai pintar strawberry da cor red. E essa outra frase aqui, roxinha, ó. Diz assim. The grapes are purple. O que fruta é essa? O que fruta é essa? Grapes. Grapes são as uvas. Está pedindo para você pintar aqui as uvinhas de purple. Purple. Certo? Então, vamos lá. Vamos repetir, tá bom? O abacaxi, ó. The pineapple, o abacaxi, is green. Você vai pintar de verde. The apple, a maçã, você vai pintar de red. The orange is orange. A laranja, você vai pintar de orange. The papaya is orange. O mamão, é orange também. The pear is green. The pear is green. A peira é verde. The bananas are yellow. The bananas, as bananas, você vai pintar de yellow. Aqui embaixo. The strawberry. The strawberry, the strawberry, is red. O morango é red. E por último. The grapes are purple. The grapes, as uvas, você vai pintar de purple. Lembra que cor é essa? Já está dizendo, né? Cada frase está dizendo qual é a cor. Você vai pintar cada cutinha, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje, tá certo? Apenas essa página. Você vai pintar aí as frutas, deixar essa foto bem colorida, bem bonita, tá certo? E pra treinar, fixar bem o nome dessas frutinhas, nós vamos repetir mais uma vez o nome das frutas que nós temos aqui na página 77. Vamos voltar lá mais uma vez, para a gente repetir os nomes, treinar o nome dessas frutas, ficar bem gravadinho na nossa mente. Coloca aí de novo na página 77. Vamos lá, vamos repetir comigo, tá bom? Para a gente gravar, ó. Temos aqui. Apple, 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 grapes, grapes, melon, 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 plum, plum, plum. É a ameixa, tá bom? Aqui, ó. Orange. Orange. Aqui. Bananas. Bananas. Ah, e bem aqui tinha o kiwi também, né? Kiwi. 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 Plum. Oranges. Bananas. Pennapple. Grapes, que são as uvas, né? Tá bom? Essas são as frutinhas. Nós vamos treinar bastante nessa aula e nas próximas, o nome das frutas, para a gente aprender, né? O nome de cada frutinha dessa, tá certo? What's your favorite fruit? Qual a sua frutinha favorita? Tia, não tem aqui a minha fruta favorita. Você pode pesquisar, então. Qual a frutinha que você mais gosta? Pesquisa aí o nome dela em inglês. Se tiver aqui no livrinho, né? Você já sabe qual é e pode dizer, tá bom? Se não tiver aqui no livro, você pode procurar. Qual o nome da sua favorite fruit? A sua frutinha favorita? Muito bem. Então, faça essa atividade com bastante capricho, tá certo? Continue treinando as frutinhas em inglês. E em breve a gente vai corrigir essas atividades, tá bom, meus amores? Nós nos vemos na próxima aula para continuar estudando e aprendendo muito mais de inglês, tá certo? Então, um beijão. Daquinha Jéssica. E bye bye. Até a próxima aula. See you later. Tchau.